E aí galera, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, eu vou mostrar pra vocês algumas configurações aqui Tem muita gente me pedindo configuração, controle, sensibilidade Então eu resolvi trazer esse vídeo pra mostrar o que eu acho que são as melhores configurações Mas lembrando que é pra console, beleza? Isso aqui é pra console Galera do PC, sinto muito, mas tem outros guias aí que vocês podem acompanhar Então, pra galera do console, nós tamo junto e bora lá Primeiro aqui tem várias abas de configuração, a aba do controle, tem algumas coisas interessantes Aqui eu uso a configuração padrão dos botões, porque eu tenho controle personalizado Então meu controle, ele tem botões a mais, eu consigo pular, deslizar e tudo mais Sem tirar o dedo do analógico, no caso o controle que eu uso é esse aqui Ele chama Nacon Revolution Então ele tem uns botãozinhos aqui atrás, tá vendo? E aí eu consigo fazer essas paradas sem mudar aqui, né? Mas se você tem um controle padrão, você pode mudar a sua configuração pra você ter uma movimentação melhor, entendeu? Tem algumas configurações aqui que são muito boas Pular no analógico, pular no L1 Você pode escolher a que você quiser Aqui embaixo tem um negócio que me perguntam muito, que é sensibilidade, né? Eu uso a sensibilidade no máximo Tá vendo aqui, ó, 20x20 Aqui embaixo é o zoom baixo, né? Então são armas que você tá com uma luneta com zoom menor Acho que até o 3x é isso daqui Esse aqui, eu deixo ele mais baixo Porque como a minha sensibilidade é muito alta Pra eu pegar uma sub ou uma salte E já chegar metendo bala, assim, é meio complicado Acho que eu vou até baixar um pouquinho aqui Vou deixar 0,90 E esse zoom de baixo aqui, ele é o zoom com mira É o zoom com sniper, por exemplo, né? O meu tá 1,65 E por que que eu consigo usar a sensibilidade alta desse jeito? Primeiro, esse code tem assistência de mira Então, assim, querendo ou não Você consegue usar sensibilidades mais altas Nos outros codes que não tinha A gente tinha que usar uma sensibilidade bem mais baixa Tipo 12, mais ou menos 13, por aí, né? No máximo Como esse code aqui tem assistência A gente pode aumentar um pouco, né? Isso no caso das snipers Outra coisa que facilita muito pra mim Usar a sensibilidade mais alta É esse negocinho aqui, ó Esse aqui é o meu analógico, tá vendo? Aqui tem uma espuminha nele Que deixa ele bem mais duro Que o normal, né? No caso, esse analógico é aquele do Elite, ó Ele é tipo magnético, né? Então, ó Ele sai do negócio aqui E essa espuminha aqui Ela deixa ele bem mais duro Então fica muito mais fácil de controlar Esse aqui é um produto que a gente vende aqui no canal Mas como tá tendo a situação do vírus e da quarentena E a gente deu uma pausa Mas em breve a gente deve voltar com esse produto aí Tem uma galera que tá desesperada já querendo Mas então, eu tô mostrando aqui só pra explicar pra vocês Como que eu uso a sensibilidade alta assim, né? Aqui o tipo de curva Tem gente que gosta da linear Eu gosto da padrão Padrão é a que tem nos outros codes Então pra mim é o mais familiar, entendeu? Mas tem... Isso aqui você pode testar e ver qual que você gosta Eu recomendo a padrão Vibração é muito pessoal Eu deixo desativado Aqui embaixo a gente tem umas coisas mais interessantes, ó Aqui a gente tem assistência de mira Eu gosto de usar a padrão Mas tem duas outras opções aqui Tem a precisão e a focando A precisão, ela funciona só bem exatamente no centro do cara E a focando, ela funciona um pouquinho mais do que o centro, né? Mas eu gosto mais da padrão É a que tem nos outros codes Então eu deixo na padrão mesmo Aqui se você quiser mexer no apoio da arma Eu não recomendo você mexer nisso aqui A mira eu deixo pra segurar A equipamento também segurar Aqui tem uma parada muito importante Isso aqui principalmente pro Warzone É extremamente importante pra quem joga no controle Você precisa muito usar essa configuração aqui Essa configuração Toque contextual O que que isso faz? No padrão você aperta quadrado pra carregar E você segura pra abrir porta Pegar item e essas coisas É horrível lootear com essa configuração Porque você tem que ficar segurando pra pegar todo item que você quiser Então você coloca aqui, ó Toque contextual Como que funciona isso? Você clica pra pegar os itens E você segura pra carregar Essa é a configuração Como é contextual Se não tiver nenhum item perto de você E você clicar ao quadrado Ele vai carregar Entendeu? Ele dá preferência pra itens e portas Então assim, é essencial isso aqui Você tem que tomar um pouco de cuidado Porque às vezes você vai carregar a sua arma Se tiver uma arma no chão Você vai pegar a arma do chão Então você tem que tomar cuidado com isso aqui Mas vai fazer muita diferença Muita, muita mesmo Aqui embaixo vai ser configuração de movimentação E eu recomendo vocês mexerem também Que é o seguinte Comportamento ao deslizar Coloca tocar Pra você tocar no quadrado Ele já deslizar ao máximo Você não tem que segurar Esse aqui avança automaticamente Eu não gosto disso aqui Porque às vezes você aperta pra frente duas vezes E o cara começa a correr do nada Agora esse daqui eu gosto bastante Corrida tática automática O que é isso? É aquele super sprint Que você tem que clicar o analógico duas vezes Ele vai fazer isso automático Você só faz o analógico pra frente E ele já vai correr duas vezes Por que eu recomendo vocês usarem isso aqui? Uma das coisas que mais estraga o controle É você ficar correndo Você ficar apertando o analógico Muitos analógicos estragam por causa disso Então, você usando essa configuração Você tá salvando o seu controle Um tempo aí Talvez você não vai precisar fazer um conserto Você não vai precisar trocar de controle Então eu recomendo vocês usarem isso aqui Mas vocês tem que prestar atenção Porque é o seguinte Essa corrida tática Ela tem um sprint maior Mas ela também tem um tempo maior Pra você pegar na arma de volta Então, tenta prestar atenção No momento que você vai usar isso daqui Porque como é automático Às vezes você perde um pouco, né? Então assim A forma que eu arrumei pra cancelar isso daqui É agachar Se você tá correndo Você acha que você tá em perigo Você agacha que ele vai parar de correr, entendeu? Mas eu recomendo muito vocês acostumarem com essa configuração Porque, mano, você vai salvar seu controle Basicamente Queria só abrir um parêntese aqui Falando sobre a sensibilidade Não tem sensibilidade melhor do que as outras Sensibilidade é um lance muito pessoal Então assim Vai testando a sensibilidade que é melhor pra você Você pode usar uma sensibilidade mais baixa Você pode usar uma mais alta O lance é o seguinte Não fica trocando de sensibilidade toda hora Não faz isso A pior coisa que você faz é isso Quanto mais acostumado você tá com uma sensibilidade Melhor você vai jogar, certo? Se você ficar trocando, trocando, trocando Você nunca vai conseguir jogar bem Essa é a dica, beleza? Aqui na aba geral Tem algumas coisas de gráficos e tudo mais, né? Que a gente pode mexer Essa granulação aqui, ó Tira tudo O brilho vocês podem mexer à vontade aí Aqui embaixo, ó Perda de foco por movimento Tira isso aqui Isso aqui é horrível Perda de foco por movimento da arma Tira também Isso aqui, quando você mexe Ele vai dar uma borrada na imagem Não é legal Porque você não vê, mano Se você não vê Se tiver um cara numa janela E você estiver mexendo Você não vai ver ele Então tira essa configuração Pelo amor de Deus Aqui tem mais outra configuração Que é muito boa Formato do minimapa Deixa quadrado Porque você ganha mais espaço de visão Tá vendo ali, ó O minimapa redondo e o quadrado Você tá enxergando uns cantos Que você não enxergava no redondo Então deixa no quadrado Beleza? Rotação eu gosto de deixar ativado também Aqui na caixa de áudio Vocês podem mexer em algumas coisas também A melhor mixagem que eu achei Pelo menos pra mim Foi essa alta Dá pra ouvir bem os passos E o som do jogo Fica agradável, né? Testa essa mixagem aqui Que é a que eu tô usando Desde o início Quando eu pesquisei bastante sobre isso Aqui vocês mexem em algumas coisas E tudo mais Outra coisa que eu recomendo Vocês fazerem aqui É tirar isso aqui, ó Efeito do bate-papo de voz Deixa sem efeito Porque o efeito normal Que eles colocam Dá uma sensação de rádio Assim, fica muito bizarro Então tira isso aqui Que você vai ouvir os outros Bem melhor Então, gente Configuração de console É isso Testa essas configurações Muda o minimapa Muda o toque Muda a corrida Se vocês quiserem mais dicas De outras coisas Eu posso estar trazendo também Eu tô com outros tutoriais em mente Outros vídeos de dicas Mas era isso O vídeo de hoje Tamo junto E é nóis Valeu Falou E fui